Ele veio andando no caminho Pesado madeiro ele carregava Sobre os seus ombros E batiam e cuspiam E davam luz sem motivos A tanta revolta Derramando sangue no caminho Uma coroa de espinhos Colocaram sobre sua cabeça Como um cordeiro ele foi Crucificado pelos meus pecados E a cena que me marcou Foi quando ele falou No alto daquela cruz Está tudo consumado Este foi o fato que mudou Minha história Pagou a dívida Pelo precioso sangue Eu fui comprado Fui regenerado Fui resgatado Fui resgatado Uma coroa de espinhos Fui resgatado Fui resgatado Pelos meus pecados E a cena que me marcou Fui resgatado Fui resgatado Foi quando ele falou Pagou a dívida Pagou a dívida Pelo precioso sangue Eu fui que a você Eu fui comprado E o seu Eu fui comprado Eu fui comprado Fui regenerado Fui resgatado Pagou a dívida Pelo precioso sangue Eu fui comprado Fui regenerado Fui resgatado Fui resgatado Fui resgatado